A Comissão Europeia e uma comissão parlamentar britânica exigiram nesta terça-feira que Mark Zuckerberg, dono do Facebook, dê explicações sobre o uso de dados da rede social. Mas o empresário americano resiste a ir pessoalmente a Londres. Zuckerberg propôs enviar em seu lugar um de seus diretores adjuntos, segundo uma carta revelada nesta terça. A proposta foi rejeitada pelos deputados britânicos. O Facebook está mergulhado em um escândalo desde as revelações sobre as práticas da empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado sem autorização dados de 50 milhões de usuários da plataforma social e de tê-los utilizado para apoiar a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. O Facebook denunciou um abuso de confiança, alegando ignorar o uso com fins políticos dos dados coletados através de um aplicativo de questionários psicológicos elaborado por um pesquisador universitário.